De pés e chutos vão estar Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair As muralhas vão cair Pelo nome de Jesus O inferno estremeceu Pelo nome Todo mal vai sucumbir Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Agora tu com a unição maior que você recebeu Canta e deixa, canta Canta e cresce Canta e cresce Canta e cresce Canta e cresce Uma nova canção Canta e cresce Canta e cresce Canta e cresce Uma nova canção Uma nova canção Canta e cresce 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 Como a nova graça Que recebe o Espírito Como a nova unção Canta em Deus Canta em Deus Como a nova graça Que recebe o Espírito Como a nova unção